Salve rapaziada, está começando mais um vídeo do canal Estamos aqui novamente em Saquarema, litoral norte do Rio de Janeiro Hoje um vídeo diferente, a gente já terminou a rampa, certo? Então vamos conversar um pouco agora, mostrar aqui os encerramentos da obra Fazer um vídeo diferente, está aqui a rampa O alto está ali terminando os acabamentos Rampa de 5,50 de comprimento, 2,5 de largura e 80 de altura rapaziada Então está aí, vocês veem que ela tem um desnível grande Só que a rapaziada aqui que trabalha, trabalhou com a gente hoje Então são daqui, certo? Então eles trabalham com o dono da casa aqui Eles vão fazer ao redor dela um murinho, né? Todo o acabamento, e aqui vão fazer um deckzinho, uma parada Tá, então a rampa está pronta, a rampa ficou boa, daquele jeito Green Ramps Agora a rapaziada aqui, que mora aqui em Saquarema Sangue bom, conhecemos ele, trabalhou o dia inteiro com nós Está aqui o pai e dois filhos Rapaziada, na guerra aí, como a maioria dos brasileiros Rapaziada, indo atrás Do sustento de cada dia E nós estamos aí também na estrada, conhecendo pessoas Conhecendo essa galera, conhecendo a galera de São Paulo Do Brasil todo Certo? E estamos terminando agora Uma semana na estrada aí Foram cinco rampas Vamos ver se foi cinco Começamos lá em Garopaba, damos start, né? Depois Rio Negrinho, duas Depois São Paulo, três Depois Rio de Janeiro aqui, quatro Ontem em Saquarema, que vocês vão acompanhar o vídeo E essa, a quinta desse rolê em uma semana, certo rapaziada? Agora a gente vai meter marcha para a estrada Porque temos uma semana pela frente Porque na outra semana A gente vai direto da Europa Mostrar para vocês Green Ramps lá na Europa Todo o rolê, todo desse jeito E agora a gente vai se despedindo aqui dessa rapaziada Vamos pegar estradas São 17 horas de estrada, rapaziada 1.400 km Até no nosso escritório Amanhã o dia inteiro na estrada Para chegar lá amanhã, certo? Quarta-feira voltar às atividades normais Temos uma rampa lá Na praia do Camacho Que já está agendada Que vai ser feita Semana que vem Ou no sábado agora Certo? E aí mais algumas Alguns detalhes lá no nosso halfpipe Lá em Garopaba, naquela rampa Para acabar E aqui a gente vai acabando Finalizando Um vídeo diferente aí Mostrando só Aqui já estamos arrumando as ferramentas Rapaziada Aqui a rapaziada recolhendo O resto da obra aqui Para deixar tudo em ordem São flamenguistas E tu, não é? Ah, botafoguense É sofredor então Coitado do menino E o outro lá é flamenguista? Lusangue Ah, então isso aí Tá bem então Só temos um botafoguense Aqui que Meio sofredor Mas não dá nada Faz parte da vida A gente tem que sofrer também Rapaziada Divisão sangue bom aí Trabalhador Pena E é botafoguense Dá uma Dá uma manchada aí Dá uma manchada Na reputação do homem Tô brincando mano É isso aí Cada um com seu time Cada um com seu gosto Eu não sou muito de futebol também Mas é Brasil É isso aí Todo mundo curte futebol Eu também curto Tem o meu time Que é o Criciúma Lá de Santa Catarina Tá na Série C Então a gente vai Torcendo Vai Encontrando aí Torcedores do Brasil inteiro Tirando essa onda Flamengo São Paulo Corinthians Em São Paulo A gente fez uma rampa Para um corintiano E a nossa capa é verde Então ele Deus livre Se nós fizesse A capa verde Ele Mano Nem entra com essa capa verde Aqui em casa Então é isso aí Brasil Tem essa cultura de futebol Corintiano A mesma coisa Nós ir lá em Porto Alegre Na casa de um De um gremista E querer colocar uma capa Colorada Aí não tem É isso que é da hora Essa parada de futebol No Brasil Mas saudável Não com violência Não com briga Saudável E a gente vai se despedindo Mais uma Green Ramps Tá Acabamento da obra Esse aqui é o moleque Que vai andar Que vai tirar as manobras Dá um salve aí Para nós O que a galera Tem que fazer aí Para o nosso canal Para ser legal O nosso canal Dá o like Dá um like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para saber Isso É isso aí Dá o like aí Rapaziada Ativa o sininho Para receber todos Os nossos vídeos Notificações Certo Se inscreve No nosso canal E é isso aí A gente vai partindo Deixamos uma rampa aqui Para ele Vai se divertir Vai evoluir no skate Vai irado Rapaziada Aí vai ter os acabamentos Agora ao redor O pessoal Que trabalha com a obra Aqui na casa Vai fazer Já conversamos com ele Vai ficar Mais um E a rampa ficou Gringa Bem centralizada aqui Daquele jeito Green Ramps Rapaziada Vamos se despedir então Até a próxima Valeu Todo mundo Que está acompanhando Green Ramps É isso aí Tchau.